Boa tarde! Boa tarde, pessoal! Boa tarde! Obrigado, Fábio, pela Cisão Novenagem. Eu tenho certeza que o seu coração me emociona muito e, poxa, me direciona achar que a gente está caminhando na direção certa. Poxa, muito obrigado! Muito obrigado! Aplausos 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 Não, pessoal, só pra enganar o Léo, a gente trouxe pra você. Quem quiser tirar uma foto com ele aqui, vem aqui na frente. Aplausos Aplausos Aplausos